Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Prefeitura e Procon Uberlândia anunciam novidades no atendimento ao consumidor. Inscrições estão abertas para atividades pela Semana da Água. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Na semana em que se comemora o Dia do Consumidor, o prefeito Odelmo Leão anunciou novidades para a população no Procon Uberlândia. Ontem, em cerimônia no Centro Administrativo Municipal, foram lançados o sistema Procon 100% Digital e os núcleos de atendimento aos superendividados, NAS e de fiscalização do comércio eletrônico. O anúncio foi feito em conjunto com o superintendente Eguimar Ferraz e dos parceiros, escritório de assessoria jurídica popular da Universidade Federal de Uberlândia, Exajupi Ufo e Polícia Civil de Minas Gerais. O NAS foi desenvolvido no âmbito da Lei Federal 14.181-2021, também conhecida como Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e trouxe diretrizes sobre educação financeira para prevenção e tratamento do superendividamento. O núcleo terá como parceiro a Exajupi e promoverá condições para que o cidadão possa restabelecer sua dignidade financeira e fiscal por meio de uma equipe multidisciplinar. Para viabilizar o núcleo, o município, por meio do Procon Uberlândia, intermediou o repasse de R$ 300 mil, originados de um Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, entre uma empresa da cidade e o Ministério Público Estadual, para que a Exajupi estruturasse sua equipe de apoio ao núcleo. Já o Núcleo de Fiscalização do Comércio Eletrônico é uma ação pioneira em Minas Gerais, que vai ampliar a capacidade de atuação do órgão no combate a fraudes e golpes online, protegendo os consumidores contra práticas ilícitas no ambiente virtual. Nessa empreitada, a parceria é com a Polícia Civil. E para aprimorar ainda mais a atenção dada aos consumidores, foi apresentado o sistema de atendimento 100% digital. A partir da próxima semana, o serviço digital Fale Procon estará disponível também no formato de aplicativo, que pode ser baixado tanto em sistema iOS quanto Android. Vai começar a Semana da Água em Uberlândia. Com o tema A Água nos Une, o Clima nos Move, a Prefeitura de Uberlândia e o Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI, realizam na próxima semana a Semana da Água. As atividades ambientais, educacionais e culturais ocorrerão na sede do DEMAI, Museu da Água, Estação de Tratamento de Água Capim Branco, Cell Shopping Park, Escolas Municipais e Estaduais e Zoológico Municipal. Para a abertura do evento, que ocorre no dia 22 de março, as inscrições estão abertas na plataforma Simpla. Acesse a página do DEMAI no portal da Prefeitura de Uberlândia e confira a programação completa. A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, tem realizado seletivas para a formação de equipes em diversas modalidades esportivas. No último final de semana, ocorreu a primeira etapa seletiva de natação, voltada a nascidos entre 2009 e 2017. 33 jovens atletas se classificaram e participam da segunda etapa nesta semana. Agora é possível ganhar 8% de desconto nos pagamentos feitos integralmente por meio do IPTU digital até 28 de março. Quem quitar no boleto físico do Imposto Predial e Territorial Urbano até esta data, obtém 5% de desconto. Para participar do IPTU digital, que oferece descontos mais vantajosos no IPTU 2024, basta atualizar os dados cadastrais, como e-mail, telefone e endereço, até o dia 30 de abril, último prazo para a parcela única ou primeira parcela, no caso daqueles que optarem por dividirem o valor em até 6 vezes. Em caso de dúvida, a Secretaria Municipal de Finanças está disponível pelo telefone 34-3239-2804 e pelo e-mail A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.